e você pode ser agora um membro especial aqui do canal 13 minutos de vida nos estados unidos e você pode ter vários benefícios como assistir vídeos que só os membros vão poder assistir são três modalidades que você pode cancelar quando você quiser o família 13 minutos que é R$ 2,99 por mês o Gente que são R$ 4,99 por mês e o mais fogo no parquinho de todos é o Aqui Pode da Gisele por R$ 9,99 você vai ter vídeos com assuntos que só você vai poder saber, interagir, vai ter um selinho todo especial ali de fidelidade, enfrente o seu nome para você se destacar nas lives, nos comentários vai ter vídeos sem nenhum comercial, já pensou? Esse tanto de comercial que às vezes atrapalha você ficar ali ligadinho, receitinhas exclusivas e muita gente, muita conversa jogada fora ali, coisas que ninguém vai saber, só os membros, esses aqui especial do canal e além disso você vai estar ajudando o 13 minutos com os projetos aqui para os inscritos, então ninguém é obrigado, mas se você quiser participar venha e vem aproveitar desse fogo no parquinho, tanta coisa gente, tanta coisa, cada assunto polêmico, cada BO, tudo isso vocês vão ver aqui nos membros do canal, então faça a sua escolha, família 13 minutos por R$ 2,99 gente, gente por R$ 4,99 ou o Aqui Pode da Gisele, R$ 9,99 e você pode cancelar quando você quiser, mas eu acho que você vai querer ficar, viu? Então, no Aqui Pode da Gisele, você vai participar de lives ali comigo, a gente vai debater cada assunto, vocês vão ficar sabendo cada coisas assim, sobre mim, que ninguém sabe, mas lá no Aqui Pode da Gisele, lá pode gente, lá todos os nossos assuntos pode, então eu te convido, venha para cá e venha participar dessa membresia aqui do canal, que se torne um membro do canal e tenha benefícios assim, que só você vai ter aqui no canal.